E nem uma carta pra lembrar, e nem um anjo pra me ajudar, será que já me esqueceu, e eu não sei, e eu preciso só saber. E quantas vezes eu falei, pra que você não me iludisse assim, e me deixou sempre a sonhar, e fala agora, e por favor, e fala agora, e eu preciso só saber. E meu grande amor, diga pra mim onde está, diga pra mim qual a razão. E nessa decisão de lá. O seu amor ainda mora nesse velho peito, o sentimento que não foi desfeito, ainda chora com saudade sua. E lembro bem, a minha agenda não tem isso não. Se você não me encher, você ia me ajudar. Nosso programa tá começando a reta. Vem lá rodando que eu até me via Cada palavra que eu te pedia Ganhava e troca um beijo carinhoso Eu quero ver a sua comida Porque era bom Hoje não passa de uma nalsalgia Saindo roxo a minha alegria Onde anda aquele amor gostoso Pronto, meu filho, agora Deixa o amor gostoso pra daqui a pouco Porque o programa tá apenas começando Olha, hoje o nosso programa Tá sendo diferente Sabe por quê? Gente bonita chegando E tem mais A animação é o que não vai faltar aqui Então já te convido, amiga Vai lá, pega as cadeiras, sofá, tambureto Tudo que tem de direito Coloca pra um canto, pega o maridão Namorada, amante, sei lá Você escolhe aí, o importante é que você fique ligado aqui Na TV Band No programa Fátima Melo Porque quem está chegando aí, Chotier Arretado Os meninos estão aqui Daqui a pouco a gente vai procurar saber Não é fofoca Vai ficar bem informada A respeito da vida dos meninos E aqui cai o sanfoneiro Eita coisa boa A gente vai procurar saber De onde vem esses meninos Me diz aí Você é de qual cidade? Eu sou de São Gonçalo da Amarante Você começou assim Abraçado com a magrela Quanto tempo, meu filho? Faz uns 5 anos mais ou menos Mas eu comecei no Zabumba logo Com meu irmão Rapaz, graças a Deus Está dando tudo certo Passamos por várias cidades aí Monte Alegre Estremol Macaíba São Gonçalo Que é minha terra também Temos vários shows Temos em média de 20 a 25 shows Esse mês, graças a Deus E julho também Já está o sábado Tudo fechado Ele está faturando bem E está dando um aumentinho de salário Não aumenta não Fala a verdade Está pagando bem Está pagando bem Olha o outro Já se animou Quando fala em dinheiro Só tem a turma aqui Olha Daqui a pouco a gente vai procurar saber Mas os meninos estão apressados aí Meu amigo Seja bem-vindo Muito obrigado, Fátima Primeiro é um prazer estar participando do seu programa Meu programa Coisa Nenhum é nosso Porque depende de Deus Depende dos patrocinadores Depende de vocês que estão aqui me ajudando a fazer Você é um ícone de incentivo na cultura Sou chique É, pontiguar A gente já lhe conhece há muito tempo Então é um prazer participar do seu programa primeiramente Obrigado pelo convite A gente não tinha nem como recusar um convite desse Que isso, minha filha É uma barraca Pode ficar morando aqui Há quanto tempo você está nesse mundo Que é tão bom, né? É louco, mas é bom, né? É bom E nesse período é uma loucura maior ainda Mas a gente já se conhece há 10 anos A gente começou a tocar junto Na verdade foi uma situação muito inusitada A gente tocava no porto de Natal Recebendo os navios que chegavam, né? Só que era dia de semana Segunda-feira, 7 horas da manhã Aí era muito difícil de encontrar gente pra tocar Aí eu encontrei o Lucas Eu disse, eu vou, bora Aí foi comigo desde então Lucas, seu juiz está na sala do pé ou está na cabeça ainda? Não, meu pé é o que ele me chamou Eu tinha ido pra uma festa antes Onde é saca? Aí eu cheguei lá De 17 horas Ei, bora aqui tocar Eu falei, pra onde, meu amigo? Uma hora dessa? Aí bora, vai Não sei como ele não te jogou dentro do navio Pra tu ir embora Sorte que eu estava com a safona comigo e deu certo Porque senão... Não, gente Mas o que vale, meu filho É a vontade e o bicho bom, né? Também, né? Exatamente E aí, você é de onde? Eu sou de Natal mesmo Nasci do bairro do Bom Pastor Bom Pastor, meu amor Ex, deixa, divida comigo Um cheiro pra vocês aí do bairro do Bom Pastor E muito obrigada pelo carinho, pela audiência, tá? Cláudio e Ivete aí que reside no bairro do Bom Pastor Mas deixa o convite de pé, viu? Que a gente vai aí, claro Se encontrar Bater um papo assim, conversar Botar as ideias em dia Aí, como começou? Você já foi com o trio, com banda? Já fazia parte de outra equipe? Eu tinha outra banda antes, né? Antes de conhecer o Lucas E a gente começar esse novo projeto E o Chotier tem 10 anos Desde 2013, né? Tá completando 10 anos agora A gente faz em outros formatos também Dependendo do tamanho do evento Mas nesse período a gente sempre tem mais procura Por que Chotier? Chotier, no caso Thier é um pássaro, né? O pássaro do sertão Que tem um canto muito bonito E como o Chotier é um dos ritmos predominantes A gente juntou os dois Ficou Chotier Mas a ideia? A ideia foi desse rapaz aí Ele deu a ideia, eu gostei Menino, eu acho que esse menino veio em um navio Esse menino não é nem brasileiro Porque surge assim E agora, com certeza A gente tá aqui pra conversar Mas também tá aqui pra mostrar música pra vocês, né? Vamos trabalhar, bichinhos Bora Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido e um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede corredando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira E o meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestido e um amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede corredando a balançar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira E o meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira, aquela minha vela cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando meu cenário de amor Chama chatie Chama chatie Balança Fátima Eita, eita Na minha casa tá sobrando espaço Eu guardei de mim um pedaço, reservei só pra você Na minha casa tá sobrando rede E sobra torno na parede Amor pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse fleto você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte E nesse fleto você botando as unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Morte de vida e malico e amor 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 Vai ser maltratado por ninguém De novo Chama chatie Puxa o fã e bacurau Eu não sei por que você parou Tava tão bom né Afinal de contas vocês estão aqui pra trabalhar É São João tão cansados Deixa eu falar aqui com os meninos Vocês querem Me respondem uma coisa Com sinceridade, viu Com sinceridade Todos os dois Vocês ainda encontram o preconceito com o forró? Sim, sempre Sempre? Sempre A máfia? Também A máfia é questão dessas músicas mais atuais né Sempre tem Alguém que Tipo, pede uma música de tipo Tik Tok Piseiro Piseiro, Tik Tok Mas é fácil Agradar hoje o fã? É De tudo um pouco né A gente toca Procura trabalhar Toca esse sucesso também Mas não levado pra esse Tão Tik Tok né Tem as músicas que dá pra gente conciliar Com o forró também E tá dando tudo certo Como é quando você entra Sobe nos palcos Qual é O que você pede mais a Deus Qual é as coisas Que você Naquele momento Passa na sua cabeça A gente que trabalha com música Sabe que tem muita coisa Nos bastidores Que ninguém sabe né É Muito Claro O que a gente só posta na rede social É a parte legal A parte boa A felicidade Claro Mas tem muita coisa Que envolve ali E a gente tá aqui Quando a gente tá tocando A gente sempre tá preocupado Com o que tá acontecendo Na nossa volta Na ida, na volta No som Se o som tá bom Se o som não tá Se o pessoal tá Escutando bem Se o pessoal tá gostando Enfim São vários elementos aí Que envolvem né E aí a gente Pensa que é só A alegria Quem não trabalha Realmente com música Pensa que é só Aquela A empolgação Daquele momento Mas tem muita coisa Por trás também Só o glamour Só o glamour Só o glamour É artista É um artista É um artista Você viu agora recente Um vídeo que saiu hoje A gente tava vendo Aí a nível nacional Uma cantora Foi mesmo no olho dela Gente, vamos ter mais respeito Também né Porque o artista Tá ali Muitas vezes Deixou a esposa Em casa Doente Certo Uma mãe Uma tia E tá ali pra Eu costumo muito falar Que o artista Ele se transforma Em palhaço Ele se transforma Na alegria Que tem dentro De um palhaço Na pessoa De um palhaço Pra fazer os outros Felizes Muitas vezes Se entrega Se entrega totalmente E esquece do que tá acontecendo Lá fora Pra aquele momento ali Entregar o melhor Mas você quer ver Lucas né Lucas Você quer ver uma coisa Lucas Você esquece Na hora de pedir o aumento Vai Lucas Mas não pense não Também tem uma coisa Que a gente tava comentando Até num grupo Que a gente tem De músicos Quando for cobrar Não tenha medo não Porque assim Quando vem Pra fazer a manutenção Do seu equipamento É caro Ei Mil reais Pra afinar uma sanfona É Aí quando o cara Chega lá Não quer tocar por tanto O cara faz por menos Aí Lucas fala assim Que é pro povo escutar mesmo Tá com preguiça Não é cansaço É cansaço Hein Lucas Mas Agora falando sério Você Como Sanfoneiro Já senta dificuldade Na coluna Não é isso Lucas Exato Por você ser alto É duplicado É Porque o instrumento desse É Você começou com quantos anos Eu comecei com 18 Até porque também Fiquei sabendo que Quanto mais você começa Pior pra sua Coluna Sua formação É a formação Óssea Então já é um pouco Mais complicado E Por que você escolheu A sanfona Comecei a ter aula de música Na escola Aí na época Era flauta doce Aí depois passou pra Era tudo tão Tão amável Tão doce É Tão leve Tão leve Aí depois foi pro teclado Não tinha peso Depois que Vim pra Pra sanfona Que é mais Regional E aí veio A paixão Veio a paixão E você Por que escolheu Ah Vou cantar Instrumentista também Na verdade Eu cantava na igreja Quando eu era adolescente Eu cantava na igreja Sempre conversa na igreja Graças a Deus Eu cantava no grupo de louvor E depois foi ser o cantor do grupo de jovens E aí Depois com o tempo Quando eu vim cantar Gostei de cantar Ali a igreja foi a escola Onde eu aprendi muita coisa Com certeza E aí quando eu vim cantar forró Eu trouxe essa bagagem de lá Por que você escolheu o forró? Porque a mesma pergunta que eu fiz agora Aqui a Caio É O preconceito A gente ainda encontra no forró Não é isso? Mesmo no período junino A gente ainda encontra Na verdade eu cantava em casa Sim E eu tinha vários vizinhos Tenho vizinhos músicos na época E aí eles Tiago Vamos fazer uma participação no show Eu boto uns forrós lá para você cantar E a gente E a gente vê se dá certo E assim foi por acaso Que começou Mas forró por que Tiago? Eu acho que porque a voz combina mais A voz mais potente Mais vibrante Você se sentiu Se encontra mais no forró? Não E porque eu gosto mais de cantar forró também E gosta de ver o povo fazer o chamego lá embaixo? É bom demais Ó gente Ele prometeu que ia chegar aqui E ia Ia tomar banho até de piscina Não teve nada de promessa Aí No bastidor ela queria que eu dançasse Que tem que dançar Que tem que dançar Pode ficar parado não Boa tarde Boa tarde E você? Quando tudo começou? Isso aí já é uma tradição do meu avô Do interior Ele era sanfoneiro Muito antigo Eu sempre gostei de forró Mas eu iniciei tocando triângulo 25 anos que eu toco triângulo Triângulo É Aí depois eu vi a paixão pelas abombas Aí não parei mais Olha aí quem tomou seu espaço Tá tocando triângulo hoje Muito bem Deixa eu ir pra aqui menino Deixa eu falar com esse menino Menino Quantos anos tu tem bichinho? 19 anos Começou a tocar sanfone ele mafiando ou não? Ou foi Abriu assim o espaço pra você? Não, não Ele sempre me apoiou Sempre apoiou? Sempre foi aquele professor? Foi Nunca puxou na orelha Isso mesmo Eita Caio Vamos lá meu filho Vamos fazer forró né Vim você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Guardar só pra mim Meu amor mais louco Até de tanta mar Fiz também algo pra gente liminar Pra criança Pra gente namorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um passo sofredor Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião Coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar E lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá E escrevi seu nome na veia O sangue que corre em mim Sai das tuas veias E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter E tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor que ir na luta Ê, mas será aí Esse forró tocando E muita gente aí Não é hora pra chorar Chama Porém não é pecado se eu falar de amor Meu cacete bem, seja ele qual for Me leva no pé Se quiser também pode vir Eu vou passar aí meu cacete Acho que Meu coração que parte no compasso Eita, coisa boa É aquela história É aquela história no início Eu perguntei pra ele Muitos sonhos Aí ele falou vários Mas a gente vai procurar saber Tenha calma, viu Antes deixa eu te falar uma coisa Ei, não é bom Não é bom, Caio Quando a gente recebe assim Um mimo Um agrado E sem estar esperando Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa aqui Pra vocês Sério mesmo Eu tive um problema aí sério De queda de cabelo E fiquei com dois cabelos, gente Olha, dois cabelos Assim Eu passava a mão aqui Se não separasse os dois E o cabelo Meu cabelo é muito pouco E de repente Eu estive lá no sacolão E conversando com uma representante lá De um produto E ela me disse Olha, Fátima Pra você ficar com os fios mais sedosos Hidratados Tem que ser um produto que realmente aconteça Então ela me indicou os produtos Haskell E eu comprei A princípio A gente olha assim Fala Será que não está caro? Porque hoje as coisas a gente sempre quer pechichar Não é isso? É verdade Mas eu tive resultado, gente Meus cabelos de repente Eu fui recuperando Fui crescendo Acredite com a Deus do céu Eu não sou de fazer propaganda enganosa E o tempo passou, passou, passou E eu encontrei com Neide Que trabalha no sacolão E comprando o produto Todo de 15 em 15 dias De mês em mês Que eu compro da embalagem maior Certo? E economizando Economizando O shampoo E o condicionador Pois não é que eu recebi um mimo? Recebi um mimo Dos produtos Haskell E quem me mandou Foi Dona Flávia Dona Flávia Fica sedoso Como eu estou falando Beleza Autoestima E bem estar Só com os produtos Haskell Eu estou falando de uma coisa Que eu consumo Que eu gostei Que eu aprovo Então gente Já sabe Vai lá no sacolão Procura Neide No sacolão aqui Do Alicrim Do bairro Alicrim Tá? Neide Beleza dos seus cabelos Mas você tem que escolher O melhor Produtos Haskell Muito obrigada Tá? Quero agradecer Neide Um cheiro maravilhoso E também pra Dona Flávia Muito obrigada Dona Flávia Estamos aqui Sempre à disposição E eu estou falando do produto Porque eu conheço Já faz tempo Muito obrigada mesmo E agora A gente vai falar Do forró Bom Forró arretado Agenda Meu filho Como é que anda Essa agenda De vocês aí Tá lotada Graças a Deus Mas ainda tem Pode entrar em contato Que ainda dá pra encaixar Não tá Tá fechada não Tá aberta ainda Nós viemos aí Dessa semana Vivemos seis Seis arraiais Essa semana temos Na sexta A gente toca Me ajuda aí Nas rocas No sábado Em Genipabu No domingo Em Ponta Negra Mas aí dependendo Do horário Dá pra encaixar Outras aí Nesse 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 final de semana também Com certeza E o contato Fala Bacurau 98185780 998185780 98185780 É trio Ou é banda Originalmente é trio Mas a gente faz banda também Coloca contrabaixo Guitarra, bateria E faz o formato mini-band Essa semana a gente tocou Com a banda completa também No arraiais Trio ou banda, Caio? A gente trabalha mais com banda Mas nesse período junino A gente tá trabalhando mais com trio Sabe? A galera que quer fazer um arraiais Mais tradicional Sanfona, Zabumba, Triângulo Tá procurando mais pro trio mesmo Mas a gente trabalha com banda também Ei Aqui não é nada combinado Aqui é tudo Ou é Ou não é Em cima de muro Ninguém costuma ficar Vocês vão tocar agora Juntinho Vão? Topo? Bora Topa, Caio? Bora sim, bora Então, meu filho Fiquem à vontade Puxem a música Todos vocês sabem Estão bem ensaiados E essa mistura aí Que vocês estão vendo Jotier Com quem? Com Caio Solte o som Caio Sanfoneiro Eita, forrazão Vai, Caio Na bruma leve das paixões Tu vem chegando pra ficar no meu quintal E seu cavalo E seu cavalo peitando o cabelo ao vento E só parando nossa boca no varal Tu vem, tu vem Eu já escutei esse canal Tu vem, tu vem Eu já escutei esse canal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Puxa, eu falo, menino Jotier E Caio Sanfoneiro Mistura a mão Chama, chate Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar E a lua linda vai clarear Tomar o chope Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Falar o quê? Eu esperei hora, esperei dia Esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vá embora Eu esperei Eu esperei hora, esperei dia Esperei mês, esperei ano Esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo Por favor, não vá embora E veja Veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Puxa o fole, bacoral Veja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Segue o Jotier no Instagram Arroba Jotier Como fala Jotier Dá logo vontade de dançar É bom, né? O nome é bom, né? Pensa assim no Jotier Numa coisa boa, retada Puxa assim pra um lado, pro outro E se dá bem, com certeza Gente, deixa eu aproveitar e falar Quem está me vestindo é Carol Pronta, entrega com duas lojas Agora tá amiga Pra melhor te atender E tem mais Lá na Carol Você compra tudo, tudo, tudo Pra revender E não tem preço igual Não adianta você ficar por aí Andando, perdendo tempo, tá? Carol, pronta a entrega Deixa eu aproveitar e mandar um abraço Pra esse casal empresário Seu Carlos E dona Cristina E também pra o gerente redondo Um cheiro pra vocês Vestim na foto Tio Amelo Salte O VT Quer arrasar agora nesse San João? Então vem conferir os looks e variedades Que só aqui na Carol Pronta Entrega tem Não é isso, compadre? Isso mesmo Vem pra Carol Aqui na Carol tem Tem xadrez Tem calça Bermuda Shop Brusa Tem o que você quiser É aqui na Carol Então vem Que aqui tem Comprando a partir de 10 peças Você já garanta o seu cadastro Aqui na Carol Pronta Entrega Lembrando que além de roupas A gente também trabalha com acessórios Maquiagem E calçados Tudo isso pertinho de vocês Diz aí o endereço pra gente Avenida Governador Antônio Melli Souza 1251 Zona Norte Zona Sul Avenida Salgado Filho 1683 Ali próximo ao Nordestão Mantenha a tradição Comprando aqui na Carol Pronta Entrega Eu agora vou lá pra cidade de Monte Alegre É o maior São João Do Agreste Da região inteira Pois é E é o melhor também Tem mais essa Bom demais É só em Monte Alegre Na cidade de Monte Alegre Deixa eu aproveitar e mandar um cheiro Pra essa poderosa Dona Aparecida Ex-Primeira-Dama Da cidade de Monte Alegre E também pra o ex-prefeito Severino Rodrigues Um cheiro pra esse casal Maravilhoso E pra o prefeito atual André Um cheiro Ei Mas lá o Ribulis Tá bom viu É um arrastado de pé Meu filho Pense no São João animado Agora Vou aqui pra cidade De Parnamirim Mandar um cheiro Também pra essa maravilhosa Poderosa Dona Alda Leda Um cheiro poderosa Primeira-Dama Da cidade de Parnamirim E também pra o prefeito Da cidade de Parnamirim Rosano Taveira E por que não Pra todos vocês aí Da cidade de Parnamirim Meu cheiro Meu acosto Meu aconchego Tome lá menino E agora Quem vai tocar pra nós Quem Caio Puxa aí meus albombeiros Vai Djangueiro Aproveita essa Uma edição já né Vai Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo sonho Alfarria com Mário e Mio Veio o velógio Atira de Granaderia Moçada no terreiro Atira fogo Sem posil Eu esse ano Vou embora pro sertão Pra dançar pelo sonho Alfarria com Mário e Mio Veio o velógio Atira de Granaderia Moçada no terreiro Atira fogo Sem posil E a menina da brincadeané, pomão e café, sempre na mesa E a moreninha pra ser que com alegria, quando for no outro dia, embuchada com o CT Eu esse ano vou embora pro setão, pra dançar pelo sonho, a alfarria com mais de mil Meio veloge, atira de granadeira, moçaré do ferreira, atira com o seu museu Ó Caio, esse programa não é de prometer e não cumprir não, entrega a sanfona a quem de direito Passa a sanfona, meu filho Tá pensando o que? Que veio aqui fazer com o Zabumbi, não corra não, meu filho, corra não Só tem, vocês estão vendo aí, tem alguém que você quer passar a sanfona também? Se passar aqui, eu só faço igual, eu levo pro carro Eu tava com o Zabumba também, rapaz É? Deixa eu ir pro Zabumba Vá pro Zabumba, Caio Ei, vocês estão vendo aqui, esse programa só tem audiência porque é desorganizado Se fosse organizado, não tinha audiência Chegue, meu filho, bota o Zabumba Menino, aqui ninguém brinca não, troca mesmo assim É os instrumentos pra lá, outros pra cá E tá lá, toque qualquer coisa, meu filho aqui do São João Toque, toque, a gente tava vivendo esse período muito bom Pamunha, canjeca, milho, vento E uma fogueira bem grande na frente de casa E a fiscalização passando e mandando você apagar Olha, mas assim mesmo a gente vai levando Vai levando o nosso São João É nossa cultura, vamos lá Vai puxar? Mas vamos agora Puxa JP do Acordeão Vai dançar com meu vizinho numa sala de reboco Vai você pra sanfona de novo Ele vem pro Zabumba, pro Triângulo Vocês viram aqui o que eles fizeram? Eu acho que é por aí mesmo, certo? Quando um tá cansado, o outro vai lá, dá um apoio Enquanto ele tá passando os instrumentos ali Vamos falar um pouquinho com você Eu perguntei a você muitos sonhos Um deles que você não realizou Mas você tem fé em Deus e vai conseguir Eu quero continuar tendo saúde e continuar cantando Aí a avó já tá cansada, viu? Eu acho que o que a gente tem pra pedir é isso mesmo É só agradecer a saúde de estar cantando Estar continuando fazendo forró E continuar pra sempre aí Até o dia que Deus chamar A quem você agradece hoje? Agradeço a minha família, minha esposa Meu filho que tá em casa Como é o nome da esposa? Minha esposa é Daniela Meu filho é Vicente Daniela, amiga! Ô, Xero! Vicente tem quantos anos? Vicente tem um ano Ô, meu Deus, Vicente Quando você chega assim Já de madrugada Ele ainda tá acordado Tá no primeiro Já tá no berço Já tá tranquilo Porque já tomou a mamadeira lá Não quer saber se papai recebeu o dinheiro Se ainda vai receber Quer saber se no outro dia tem o leite Pra tomar Vamos pra redes sociais agora Vamos lá Arroba xotei com xotei underline É o primeiro que aparece lá na lista Você acompanha a agenda Ainda tem os contatos, os links Dá tudo lá certinho Pra você acompanhar nosso trabalho Seus pais Quer mandar um abraço? Claro, com certeza Meu pai, Valdir, minha mãe, a Liana Tá em casa acompanhando Tenho certeza disso Inclusive Um Xero pra esse casal maravilhoso Inclusive vou avisar pra eles Que a gente vai passar, né? No programa da Fátima Que eles vão acompanhar com certeza Não fico de fora não, amiga Não vá me trair não, viu? Você bota no canal certo Você tem algum agradecimento? Por favor, passa um microfone aí pra ele Você tem algum agradecimento? Primeiramente Pela DC a Deus, né? Desse dom, né? Que a gente A gente faz, então Só mandar um abraço pra turma aí Se for falar A turma é grande, né? Não, que aí o programa Não tem o horário todo, não Doutor Marcos Pass Que é um dos Idealizador do projeto Idealizador do projeto Nos Passos do Fólo, né? Certo Ele sempre apoia A gente admira muito esse gênero Quem é, doutor? Marcos Pass Marcos Pass Muito obrigada por acreditar Na nossa cultura E a Robertinho da Cordeão Chaga Júnior Essa turma toda Robertinho Monchero Chiquinho Vem pra cá, meu filho Toca E o beijo pra minha mãe Pro meu pai e pra você Como é o nome do pai e da mãe? Silvirinho Sérgio e Maria Núbia Monchero Pra esse casal Eu tenho duas filhas Tassila e Ana Júlia Eita Cheiro pra elas Um tem 14 anos E a outra tem 5 E aí? A quem você agradece? Primeiramente é a Deus Por dar saúde a gente Pra poder fazer esses eventos Pra todo mundo E minha mãe também Que sempre me apoiou Dona Neuma E minha namorada Maria Clara E você? Meu amigo A quem você agradece? Meu pai, Carlinho Que é cantor também Minha mãe, Maria dos Prazeres Minha esposa também Amanda Cheiro pra vocês Com certeza vai estar Filha? Tem filho? Tenho não Ainda não Ainda não Tá preparando aí, né? Não tem tempo não Que passa a noite no meio do mundo Como é que vai preparar esse menino? E trabalho também durante o dia E aí a noite é só tocando Puxa vida Que Deus continue te protegendo E você, meu amor? Agradecer a Deus, né? Minha família Meu avô, minha mãe Minha mulher Meus filhos Como é o nome da sua esposa? Micaele Ai, Micaele Ó, tá aqui Tá perdido aqui No programa nosso Meus filhos Valentina e Vinícius Cheiro pra vocês Enquanto eles mandam Beijo, abraço Eu mando cheiro E você, meu amor? Agradecer a Deus, né? Por tudo também A minha mãe também Que estava me assistindo aí É Fala o apelido dela Rosa Dona Rosa, um cheiro E a meu pai também, né? Carlinho Carlinho de Show Mais conhecido como Carlinho de Show Seu Carlinho, um cheiro, criatura Eu continuo assim E casado você não é? Não, não E a namorada? Não, tá Tá solteiro, tá solteiro Tá no rolo, tá no rolo Queria deixar meu Instagram também lá Colocar lá Caio com K Ponto Sanfoneiro Lá tem toda a nossa agenda semanal Contato para show Tudo de bom E aqui é meu Zabumbeiro Vitor E meu irmão João Pedro do Acordeão Que toca triângulo comigo também Zabumba Quando ele foi, ele vai simbora Ei O que é bom a gente copiar Apresenta o menino também, né? Esse aqui é Lucas Bacurau Meu sanfoneiro E aqui é Sandro Nosso parceiro Júlio do Zabumbeiro Que toca sempre com a gente Não pode Ele também trabalha Como falou o Caio aí, né? Muitos músicos Têm essa dupla jornada Graças a Deus Você conhece bem a cena local? Conheço São poucos músicos Que se dedicam totalmente à música Não pode Não é que não se dedica à criatura Não pode Não pode Não tem condição de fazer isso, né? Então acaba tendo essa dupla jornada Viver da música É difícil É muito difícil aqui no nosso estado Depois de uma pandemia dessa que passou Aí é que fica difícil mesmo Então eu quero agradecer A todos vocês que me ajudaram A fazer esse programa Muito obrigada Quero agradecer a vocês Sejam sempre bem-vindos Certo Quero agradecer a vocês Obrigada mesmo Eu que agradeço E tem uma coisa aqui Gente, hoje aqui Só deu a cidade de São Gonçalo do Amarão Quem for Ah, Renil, tu mostra aqui Quem for de São Gonçalo Levanta o braço Olha, gente Geral Só sobrou nós dois Só nós dois Quem for do Bom Pastor Levanta a mão Ei Só deve Muito obrigada a vocês aí De São Gonçalo do Amarão Tem um cheiro Um aconchego Um arroz Obrigada, senhor Mais uma missão cumprida E agora Vamos fazer Um moído De vocês dois Chama Viva São João E o candeeiro se apagou O sanfoneiro se apagou E a sanfona não parou E o forró continuou Oh, meu amor, não vá-se embora Não vá-se embora Não fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego, chora Seu nego, chora Vamos dançar mais um tiquinho Mais um tiquinho Mas quando eu entro numa barra Eu não quero cair mais, não Pois quando eu entro numa barra Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão Vamos embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho E você for seu nego, chora Seu nego, chora Vamos ficar mais um pouquinho Mais um tiquinho Mas quando eu entro numa barra Eu não quero cair mais, não Viva São João Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão Chama a bacona E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão E pegar o sol com a mão Pegar o sol com a mão